25 e 29... 5 e 5... 5 e 5... 5 e 5... Onde estão lhes fora de caminho? Vim até para gravar outro... 25 e 24... Na grava de um dia e quatro, não um e treinta e nove, por causa de como fui... Como viram, ao parque... Depois tive-me a uma hora aí... O quê? Olha que a cara me traz... Olha que o pessoal sai... Vocês lá lá... O que é por suas notícias? Ah, como é que ele... Até não é de ressar nas coisas? Estou... 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 Outra vez? O que é que é disso de mim? Ah, foi disso... Agora... O que é essa aqui? Vai propagar agora! O que é que está aí? Ele vai propagar agora! Peraí, quem estava... LUCAS estávam a chamar aqui... Era a ti, ou era que... Cua... Que o dispara aí, Bruno? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.